Vamos fazer uma divisão com decimais? Nesse caso, precisamos observar quantas casas decimais nós temos em cada número para poder igualar. Aqui nós temos três casas decimais, aqui nós só temos uma. Então, vou acrescentar dois zeros e vou igualar essas casas. Igualando, eu posso cancelar a vírgula. Quando eu fiz isso, esse zero perdeu o valor, esse zero perdeu o valor e esse zero também perdeu o valor. Então, vou dividir 64 por 800, mas dá? Não, né? Infelizmente não. Então, vou lá avisar o chefe com zero vírgula na chave, ele me libera um zero aqui. Resolveu minha vida? Ainda não, porque 640 ainda é menor do que 800. Portanto, eu vou pedir mais um zero lá. Então, mais um aviso aqui para o chefe da cabine e coloco mais um zero aqui. Agora sim, eu tenho 6.400 para procurar na tabuada do 800. Exatamente 8 vezes 8 dá 6.400. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Para 6.400 não falta nada. Gostaram? Compartilhem. Gostaram? Vamos lá.